A AgriShow é uma das principais feiras de tecnologias para a agricultura no Brasil e no mundo. Por isso, muitas marcas aproveitam esse momento para fazer os seus lançamentos. É o caso da Macei Ferguson, que está trazendo quatro séries novas de tratores, além de toda a linha. E para falar sobre esses lançamentos e também sobre as perspectivas de mercado, com a recuperação de alguns setores, eu converso agora com o Rodrigo Junqueira e também com o Douglas Vicenzi. Douglas, começo contigo te perguntando sobre essa nova série, essas quatro novas séries de tratores. Comenta um pouco sobre elas para nós. Sim, vamos aproveitar aqui e falar que nós renovamos toda a linha de 100 a 250 CV. Introduzimos motores eletrônicos em todas essas quatro séries para atender a mais exigente legislação de emissão de poluentes do Brasil, a Marum. Além disso, temos novas transmissões como 12x12 na linha 6 e 700. A nossa analisação do Dynafor com esse motor eletrônico, hoje finanizável para o nosso agricultor. Temos um range bastante grande de potência de 145 CV a 250 para atender o setor de cana, inclusive com o Dyna6 com troca de câmbio de marchas automaticamente para o nosso agricultor. Toda a linha MF, né? Toda a linha de tratores MF. Temos novidades também na linha de pulverização com o novo 9130, um pulverizador que foi totalmente otimizado, ganhando mais capacidade de rampa, diminuímos peso, mais capacidade de aplicação e movimentação. Temos também uma nova colheitadeira a 4690 no segmento do MDA. Novidade aqui para a região e ao nosso pequeno produtor, o nosso agricultor familiar, onde a gente está trazendo uma tecnologia de ponta para que ele tenha uma redução no seu custo operacional. Rodrigo, a gente está em Ribeirão Preto, que é uma região canavieira importante. O setor vem experimentando uma leve melhora, 2,5% ainda é tímido, mas é uma melhora. E outros setores no país vêm nesse mesmo ritmo. Baseado nisso, se espera uma melhora nas vendas também? Nós estamos bastante otimistas e positivos para essa AgriShow 2017, com volume de público muito acima do que nós esperávamos. O público já vindo e querendo conhecer as novas tecnologias e com certeza isso se reverterá em mais volume de negócio para a nossa marca. Já se aposta em algum número, crescimento em relação ao ano passado? Não apostamos em algum número. Apostamos sim na 4690, lançamento da colheitadeira dentro do programa MDA, como sendo uma das estrelas da feira. E a nova linha de tratores, que o mercado, principalmente o canavieiro, já esperava há algum tempo. Tinha uma ansiedade grande para a massa e voltando com uma tecnologia diferenciada em relação aos nossos concorrentes. E isso ocorre agora. Com isso, com certeza, teremos volumes de venda que nos permitam ter um resultado muito, muito melhor do que quando comparamos com os dois últimos anos. Quando a gente fala em máquina, a gente pensa também na manutenção, no monitoramento do desempenho delas. A Márcia está lançando um programa pensando nisso, né? Sim, nós já estamos trabalhando com a segunda etapa que a gente chama de agricultura de precisão, que é a prestação de serviços. Então, através do Aqua Connected Service, nós já estamos com uma concessionária piloto no Rio Grande do Sul fazendo todo um trabalho proativo em relação às nossas máquinas, que hoje elas são monitoradas, a gente consegue ter informações dessas máquinas no concessionário e sugerir manutenções e até mesmo setup de máquinas para que o nosso agricultor consiga tirar o máximo de produtividade desse produto. A gente tem uma linha grande de produtos, né? O agricultor se interessa às vezes, mas não tem aquele dinheiro para investir, enfim. A questão de financiamentos, o que a gente pode destacar? Nós temos presente aqui o banco da fábrica, o Aqua Finance. Temos aqui os bancos parceiros e o consórcio, ou seja, todas as alternativas disponíveis para que o agricultor possa fazer negócio aqui no nosso estande, dentro das linhas de financiamento disponíveis hoje no mercado e que são extremamente atrativas e permitindo, assim, ele trocar a sua máquina para um equipamento mais moderno, com mais tecnologia e carregando mais inovação. Para o pequeno produtor, o que a gente pode destacar? Mesma informação. Temos a 4690, que é para o pequeno agricultor. Como temos o outro extrema, 9895, uma colheitadeira axial para o grande agricultor. Temos toda a linha nossa aqui de tratores, desde o pequeno ao médio agricultor, do médio agricultor ao grande, todas elas dentro dos programas de financiamento existentes hoje. Perfeito. E para a gente encerrar, Márcio está concorrendo ao melhor trator do ano, né? O trator do ano está entre os finalistas. Qual é a expectativa? A expectativa é a melhor. Nós temos que levantar esse troféu aí, porque investimos bastante e estamos atendendo todas as necessidades do nosso cliente com esse trator. Que trator é esse? É o 6700. Rodrigo, a expectativa? Excelente. Expectativa alta. Tecnologia diferenciada, nossa. É uma expectativa que a gente sabe que vai se concretizar em algo sólido e que os clientes vão poder usar. Obrigada pela entrevista. Obrigado. Elisa Malicheski, da AgriShow, para o portal AgroLink. Obrigado.